Boa tarde, gente. Aqui é a Ilma do canal Sustentabilidade para a Vida. Gostaria de estar mostrando para vocês uma coisa que eu ando discordando com muita coisa que os outros falam por aí e essa é uma delas. Então, como todos sabem, eu sempre falei que eu não levo sorte nenhuma com as Wanda. Eu trago elas para casa, né? Na verdade, eu tenho 13 plantas que são todas filhas de uma única Wanda, que só me deram flor no primeiro dos dois anos. Essa aqui é uma exceção. Uma exceção, digo assim, que não é filha da outra Wanda. Essa é a tal da Wanda Azul que eu comprei, pequenininha, paguei R$ 25,00 na muda, porque era uma muda de Wanda Azul e eu queria muito a Wanda Azul. E era R$ 300,00 a Wanda já produzindo, entendeu? Com flor. Aí eu comprei essa, essa já está há 14 anos. Hoje eu resolvi escangaiar ela pelo seguinte, para descobrir o que está acontecendo que não dá flor de jeito nenhum. E eu cuidava, quer dizer, eu cuido, eu coloco os mocotes, eu coloco bocache, coloco torta de mamona, farinha de osso. Eu molho todo santo dia, mas não estou entendendo por que que ela não está me dando flores. Hoje eu retirei acho que 14, 14 folhas daqui, ó. Aí eu percebi isso aqui, ó. Percebi isso aqui, ó. Onde era para estar dando flor, algum bicho comeu. É uma aranha pequenininha. Eita, cadê? Sumiu, deslocou. Deslocou tudo. Aqui, ó. É uma aranha minúscula que come tudinho. Antes disso aí, ó, era para ser um ácido floral. Eu arranquei a folha e descobri que estava desse jeito. Aqui também, cadê? Ai, meu Deus, eu não consigo focar, gente. Aqui, ó. Era para ser outra ácido floral. Não vai ser porque a tal da aranha comeu também a provável ácido floral que ia nascer aí. Então, eu descobri porque eu arranquei as 14 folhas, igual eu falei para vocês. E o que eu vou discordar da maioria das pessoas que eu falo é o seguinte. Todo mundo fala que as vandas deles nascem. Nascem, não, não posso discordar, né? Mas, tipo, comigo nunca aconteceu desse jeito. Há anos e anos e anos que eu vivo nessa luta com as vandas e eu sempre falei para vocês que as minhas só dão muda e jamais dão flor, né? Então, as pessoas falam que as vandas delas dá muda aqui, entendeu? Na entrefolha. Gente, na minha nunca deu muda nessas entrefolhas. Jamais, jamais. Jamais deu muda na entrefolha. E para quem diz para vocês que eu falo que eu tenho 13 vandas e todas é uma só, todas elas eu vi elas surgindo mudinhas, entendeu? E nenhuma nunca saiu da entrefolha. Da entrefolha só sai realmente ácido floral e raiz. As raízes, sim, sempre saíram das entrefolhas. Aqui, são as raízes delas. Eu acho que vai morrer mesmo isso aqui, sabe? Essa tal de azul não é para frente nunca, não. Ela vai morrer por isso. Já escagaiei ela. Porque ela tinha umas raízes bem pretas, mas eu vou mostrar para vocês agora aonde que nascem os cakes da vanda. Cake, palavra feia, né? As mudinhas. Olha, no final. No final da planta nasce, eu já mostrei para vocês no vídeo passado, que as minhas vandas não dão flores, só dão cake. Então, esse é aquele um que eu tentei mostrar com a pinça para vocês, mas tinha esse monte de raiz preta. Eu nem entendo essas raiz pretas. Eu peguei e cortei elas tudinho hoje. Só que eu vi que por dentro elas estavam todas verdes, entendeu? A preta, o velame, mas só que por dentro elas estavam tudo verdes. Então, gente, essa aqui, ó. A mudinha da vanda, ela, nas minhas vandas, nunca deram na entrefolha. Jamais, nunca, nunca na entrefolha. Sempre deram no final, no final do pé da vanda, do caule da vanda. Olha lá, ó. Onde ela se localiza, ó. Subiu aqui, ó. Ó, o caule, né? Olha as folhas. Então, descendo de novo, para vocês visualizarem, ó, as raízes ali. Todas minhas mudas de vanda, todas, sem exceção nenhuma, sempre deram aqui, entendeu? Pode-se dizer que é na bunda, né, da vanda. Então, sempre saíram da bunda da vanda, as mudinhas. Se vocês duvidarem, entra no meu WhatsApp, que eu vou mandar foto para vocês. Porque eu não sei postar no YouTube foto, é só esse vídeo mesmo. E eu não quero ir mexer na outra vanda. Eu vou mostrar uma outra vanda para vocês, que está numa tábua ali, também está feia. Ela tem uma muda, bem aqui nesse local também. Entendeu, gente? Por isso que eu digo, todas que eu já vi, as mudas saem aqui, no final. Nunca vi, nunca em toda a minha vida vi sair cake na entrefolha. Nunca, jamais. Entenderam? É só isso que eu queria dizer para vocês. Vamos finalizar, então, que já ficou grande o vídeo. Ó, só dá no final. As minhas só dão no final da planta. Entendeu? Quem tiver dúvida e quiser comprar para levar, para estudar essa vanda aqui, para não dizer que é colado aquilo ali, porque eu não tinha nem por que colar um troço assim desse. Entendeu? Ou quiser pegar e levar para estudar, pode levar. Não precisa comprar, não. Quem vai vender uma coisa feia dessa, né? Tá aí. E essa folha aqui eu vou terminar de arrancar. Aqui eu estava arrancando mesmo, entendeu? Para ver essa situação aqui. Ó, aqui tem uns negocinhos aqui, uns coisinhas, sei lá o que seria aqui. Não é outra entrefolha também. Tem isso aqui, né? Esse aqui. Ali tem outro, ó, mais jordinho um pouquinho, ó. Entendeu? Não que eu hoje essas outras folhas todas. Ó, um birruguinho ali, sei lá se ia ser ácido floral. Mas se eu deixasse também a tal da aranhinha. Uma aranha minúscula, que eu não sei o que que é. A irmã do meu vizinho ali falou assim que essas aranhinhas combate com o veneno de matar carrapá. Ela vai me trazer uma ampolinha lá. Ela diz que dá no telhado da área aqui, entendeu? Essas aranhinhas. Vamos ver o que que é. Eu desanimei com as vandas. Sério mesmo, desanimei. Por causa dessas aranhinhas, elas me venceram. Olha que eu uso lesmicida, que é o tal do ferramol. Eu falo o nome mesmo. Não ganho nada, mas eu falo o nome. Ferramol, pausa, porque é meu caminhão. Então, é isso mesmo. Minhas arquídeas vandas só dão as mudinhas delas, é assim, no final. Bem no finalzinho do pé. Mas lugar nenhum. E aí sóbios. As folhas lá em cima no teto. Mas é desse jeito mesmo, no teto cheio. Beleza? Encerrando aqui. Muito obrigada. Tchau, fiquem todos com Deus. Abraço. Se inscrevam, deixem um like, se for da vontade de vocês.